Quanto é cada um vereador, ele está recebendo hoje mensalmente? Mais de 300 reais. É o trabalho dele, tem que trabalhar para ganhar. Botar um salário mínimo aí para os vereadores receberem. Se eu votar sim, eu voto não. Mas para quem é um burrito honesto, que tenha caráter, dignidade e queira trabalhar pelo povo.